E aí, Ninho aqui, e de volta com mais um maravilhoso gameplay de Infector Hector 3. Bom, por agora, vamos concluir o que eu falei no último vídeo, que era derrotar todos os chefes. Vamos começar por esse. Vamos lá. Maravilha. Vamos jogar em qualquer lugar aqui. Meus zumbis estão fortes o suficiente. Bom, é, ele já foi. Esse boss não é muito forte. Vamos pegando dinheiro. Não preciso de muito mais agora. Mas, né, deixa eu jogar esse bicho aqui. Ele é maneiro. Ele é quase em bolas de fogo. Deixa eu jogar... A múmia aqui também. É, nem precisou, não. Tá bom. Maravilha. Primeiro boss vencido. Já vamos... Ah, é, e você ganha... Quando você derrota ele, você ganha esse zumbi especial aqui. Bora pro próximo. Já vamos pra esse. Derrotando esse aqui, a gente já ganha mais um zumbi único. Eu, eu entendi a referência. Vamos embora. Deixa eu escolher um lugar aqui. Como vocês podem ver, até os civis agora estão armados. Vamos jogar. Maravilha. Vamos recolhendo dinheiro. Já foi o boss. O nível que eu tô, ele já não representa mais perigo. O cara é foda, patroa. Colhendo dinheirinho. Pra ficar tranquilo. É, apareceu muito ali. Vamos jogar você. Vamos jogar o farol maluco. É, nem precisou. Na próxima eu jogo o farol de cara. Aqui tá o zumbi especial. Eu vou equipar ele. Especial não. Único. Deixa eu botar ele aqui. Por agora eu tenho só 19 do zumbi comum, porque ele já chegou ao nível 10, que é o máximo. Então ele tá o mais forte possível e é por isso que eu digo que tá tranquilo. Vamos lá. Vamos pro terceiro. Vamos agora pra cá. Eu, eu entendi a referência. Bora. Já joga ali no meio. Já afasta a tela pra pegar as moedas. Mais tranquilo. Bom, é... Esse era um pouco mais forte. Mas nada que a nossa super tropa de zumbis não consiga vencer. Vamos jogar o... Maravilha. Bora pro próximo. O próximo. Eu, eu entendi a referência. Esse é o vídeo, provavelmente, com mais referências da série. Ah, estão bem espalhados. Não sei onde jogar. Vou jogar aqui e torcer. Maravilha. O vírus se espalha bem, então... É tranquilo. Tem que saber onde tá o boss. Ah, eu tava ali. Beleza. Mais um boss derrotado. Mais uma fase vencida. Bora pra próxima. Agora esse daqui é o do... Oriente Médio. Deve ser... É. Já foi. É. Legal. Essa foi... Foi decepcionantemente rápido. Bora. Próximo. Agora é o da África. Eu... Eu entendi. Chega! Ah, levanta em cima. Mas também já foi. E agora vamos ao último. E agora por último... O chefe da Oceania. Que... Não faço ideia do que seja isso? Eu também. Mas como todos os outros... Também vai ser bem rápido. E... Já foi. É. Eu devo dizer... Que eu fiquei um pouco... Decepcionado. Com o quão rápido isso foi. Esperava... Mais... Deles. Bom, esse não foi o caso. Agora... Vamos ao objetivo secundário. Do vídeo. Que é... Destruir todos os continentes. Vou começar por esse daqui. Porque... É. Esse daqui... Só falta mais uma fase. Estou espalhando... Os zumbis. Maravilha. É só isso. Não preciso de zumbi especial. Não preciso mais se preocupar. As forças especiais já não... Não são um perigo real. Mais um continente. Já foi. O que é isso? Armas subsidiadas. O preço de alguns itens auxiliares diminuiu temporariamente. Aí a gente vem aqui. E aqui... Alguns itens estão com 50% de desconto. Vamos comprar 5 de cada. Só para não bater. Dinheiro não falta mais. Eu sou rica! Zumbis especiais. Eu já tenho... Alguns eu já tenho bastante. Já vou evoluir esse. Eu já não preciso mais de... Zumbi comum. Eu só preciso... Evoluir os outros agora. Que usam ele. Os especiais. Vamos ver. Se tem algum aqui que dá para evoluir. Esse aqui consegue. Maravilha. Vamos ver. Não. Esse também. Bom. E... É isso. Agora... Vamos acabar... De destruir tudo. Vamos deixar... Só um. Talvez. É. Bora. E. Maravilha. Mão. Ele. Mão. Ele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto